Onde cabocita, onde cabocita até chegar o carnaval? Vai, pode pra caralho até chegar o carnaval! Toma, 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 toma! Vai, pode pra caralho até chegar o carnaval! Põe dacke pra caralho até chegar o carnaval! A PGE é pra um carnaval Sassarica em cima da pinguinha, safada com a posição A novinha que crua na xereca, novinha safada tá cheia de tesão Perdi a linha, não dando maconha, perda atenção, ela quer compromisso Ela joga xerega pra passo, novinha safada ela sempre faz isso Novo, jatorra, jatorra, safada, jatorra, sapada na puta Novo, jatorra, 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 jatorra Eu sou a Coração Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Oh my God, what's up? 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 Oh my God, what's up?